Se passa da hora do seu almoço, você já começa a ficar com dor de cabeça, com fadiga, com indisposição, então isso significa que o seu corpo não está adaptado ao uso de outros nutrientes, ele está muito dependente de glicose. Ou seja, se você não consome seu arroz com feijão rapidinho, ele já começa a reclamar. Só que nós temos estoques de gordura, estoque de proteína, nós deveríamos ser capazes de utilizar isso sem sofrimento. Então se você está tendo muitos sintomas, cada vez que você fica um pouquinho sem comer, ou que você reduz um pouco o tipo de carboidrato que você está comendo, é importante você fazer um ciclo de estratégias. Procure um nutricionista, seria interessante, por exemplo, fazer um ciclo de dieta cetogênica pelo menos duas vezes por ano.